Vale Sul, excelência em Chevrolet É para você aproveitar as condições diferenciadas para sair daqui de Chevrolet zero quilômetro que você merece Bom demais, até porque você quer um carro econômico para trabalhar, estudar, é o Celta Olha, o Celta é maravilhoso, o melhor custo-benefício, o motor tem 78 cavalos Olha só, Celta 2012 com limpador, desmaçador e ar quente a partir de R$ 23,990 Não tem no mercado, eu tenho duas portas, tenho quatro portas, pronta entrega Jura? A partir de R$ 23,990, quer um vermelho, quer um branco, você tem todas as cores Todas as cores, várias unidades, a pronta entrega aqui na Vale Sul para você Gente, não perca tempo em São José dos Pinhais Avenida das Torres, 1440, aqui na entrada do portal, super fácil Telefone 30819900, você não pode comprar um Chevrolet zero quilômetro sem constar a Vale Sul, vem para cá É Vale Sul, aproveita